Nós estivemos durante a manhã em contato com a população, oferecer água, bonés e alertar para os cuidados que a população deve ter com a exposição solar, mas para falar sobre a falta de condições que os enfermeiros têm no Serviço Nacional de Saúde e o investimento que é necessariamente obrigatório fazer para reforçar este serviço público que é essencial e que provou a sua importância muito recentemente. Para concretizar e desde logo é preciso oferecer condições de trabalho aos profissionais e neste caso aos enfermeiros para conseguir atrair e fixar nos serviços que necessariamente são necessários. Desde logo pontos para efeitos de progressão na carreira da enfermagem, contabilizar todos os anos de serviço, uma carreira única com harmonização de direitos para todos independentemente do vínculo e a contratação que é urgente e que os serviços estão a necessitar. Ainda não foi compensado o tempo depois de perdido o regulamento das carreiras? Ainda há o compromisso do Ministério da Saúde, mas ainda não foi concretizado em diploma. E portanto nós precisamos continuar a pressionar, porque já são alguns anos de luta e muitas ações desenvolvidas pelo CEP e pelos enfermeiros e queremos de facto que se concretize.